Fala galera, beleza? Tô de volta pra mais um vídeo de Slender, sai mosquito, pra mais um vídeo de Slender Eita, muito alto, deixa eu abaixar aqui um pouco Tá de noite, são 10h30 da noite, tá tudo apagado aqui no meu quarto E vamos jogar esse negócio, deixa eu explicar Slender The Arrival, ou Arrival, ou sei lá, são os mesmos produtores do Slender original Só que essa aqui é a fase beta ainda, o jogo vai ser lançado dia 26 de fevereiro, se eu não tô enganado E eu tô funny porque eu tô gripado, mas de qualquer jeito vocês vão me ver gritando aqui Vamos começar esse negócio beta low, deixa eu desligar o segundo monitor Ai meu Deus, cara, tá muito escuro, véi Começou, eita, ah beleza, agora sim Que que é isso, véi A lanterna meio que tem um foco melhor, tá gravando Então, vamos lá Mesma coisa, ele corre, os gráficos estão mil vezes melhor A lanterna não se apaga Tem alguma coisa, caraca bicho, esse jogo tá tenso Tá, calma aí Not cross, tá, 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 tem as regras aqui, mas eu não vou ler isso agora Alguma coisa do parque, isso aqui são regrinhas do parque, parece que não tem nada de mais Ah, o F ele guarda a lanterna Beleza, ok O E ele dá zoom E o Q volta, ali em cima ele mostra o zoom naquela barrinha Ok, aqui nessa porta não dá nada Tem uma janelinha aqui Que eu nem quero ver o que tem ali dentro, então vamos nessa Eu tô me cagando de medo desta merda Porque o jogo é sinistro Mil Ok, vamos lá Provavelmente aqui o objetivo é o mesmo, de achar todas as páginas Se vocês deram uma olhada na thumbnail desse vídeo Essa tela aí Foi um pin screen que eu tirei da tela de instalação do jogo Eu comprei ele por 10 reais Não 10 dólares, sim, 10 reais Bem barato Dá o beta e o Mais o jogo full quando for lançado Ali tem um carro Esses passos malditos que eu achei que não fosse eu Não posso pegar esse carro embora daqui não Como todos dizem no Slender original Bom, não tem nada no carro, né Eu ainda não peguei nada Então provavelmente ele não vai aparecer A thumbnail do vídeo, como eu tava falando Caraca, agora que eu vi tem bateria esta merda Como eu disse a thumbnail do vídeo É muito tensa Começou um som desagradável Porque eu vou pra direita mesmo Aquela tela ali é a desinstalação, cara Putz, eu tô morrendo de medo Eu tô com medo de tomar um susto Eu não tô com medo do jogo Ah, gripe maldita Muito provavelmente isso aqui Olha que legal Você tem que ficar segurando o F Tem um carro ali, ó Muito provavelmente isso aqui é Basicamente igual ao Slender original, né Eles Tem que coletar todas as páginas Ali em cima tem alguma coisa Porém os desenvolvedores trabalharam muito mais no jogo Tem uma página do outro lado ali Aqui tá escrito Normal, follow Agora começou Olha que legal Tudo de novo É o Slender de volta Tudo de novo Olha que bacana, hein Eu não sei até onde a beta vai Eu não sei se só tem algumas limitações gráficas Legal, tô no meio de um milharal Olha que bacana Com o Slender atrás de mim Eu no meio de um milharal Eu não sei as limitações da beta Porque a primeira Tem uma página aqui Eita rapaz Não vem não Sai Slender Olha, ele tá ali Deixa eu ver É a mesma coisa Download where it takes Opa Ali tem uma árvore Muito legal isso aqui Né No meio de um milharal Olha que bacana Olha que legal Achei uma pedra Que não impede minha passagem Eu não consigo vir mais pra cá Ah, tem uma cerca Ah, que legal Vou ter que voltar Olha que bacana, ó Eu não tô vendo mais nada Eu tô seguindo aquela luz ali Que é o de uma árvore Aqui também não tem nada Eu não tô vendo mais porcaria nenhuma Segurar um pouco a lanterna aqui Agora sim Tô de volta no caminho Eu vou aumentar um pouquinho aqui Pra ficar mais legal o negócio Calma, eu abaixei Agora eu aumentei Ótimo O som do jogo é o jogo original O som do jogo original Tá aquela coisa Aquele clima tenso Meus FPS estão baixos Por algum motivo Que não era pra estar Agora eu tô preocupado com isso Mas ok Deixa isso pra depois Tá dando pra jogar Tá dando pra ver Então tá ótimo O que que tá dando isso na imagem Eu não gosto disso Cara Vamos seguir por aqui Agora que eu não vim Cara, eu queria saber Quais são as limitações Da beta Porque tipo Ah não A casinha não A casa não A casa não A casa não A casa não Eu não posso olhar pra trás Mesmo Ah não Posso sim Foi só pra me assustar Caraca Bicho Vai Vamos embora Passos malditos Que que é isso Véi Que bosta é essa Não Fechado Não Isso é uma escola Ou o que Isso não é legal Isso não é legal Eu não quero ir mais pra lá Não Nem vou entrar Em um banheiro fechado Eu não entro Pra cá A porta pra cima Bom Aparentemente Ali não tem nada Essa Eita Alguma coisa caiu ali dentro Exceto pelas partes Que eu não entrei Mas Aparentemente Não tem nada demais Eu não sei o Slender Que tava ali Atrás Sai Slender Sai 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 Não me enche o saco não Ali é a cerca Eita rapaz Eu vou ter que ir pro meio do mato Cara Não tem mais nada Eu já rodei isso aqui Tem alguma coisa ali Tem uma descida ali Tem Parece que sim Ô caramba Em 6 minutos 7 minutos já Quase Por que que o céu Está vermelho Ou aquilo é uma torre Sim É uma torre Pra não perder o costume Eita rapaz Calma 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 Olha ele tá ali Olha ali Olha ali Eu não posso ficar olhando Olha cara Ele tá irado Mas Eita rapaz Não Cai Dane-se Vambora Corre 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 Caramba Caraca Que merda Isso Eu odeio Lugar fechado Com Slender Slender Vai a merda Slender Não é possível Que que não tenha nada Por que que tá dando Essas paradas na tela Para Ele tá ali Ele tava ali Ele tava ali Isso não é legal Eu voltei tudo Mas antes Vamos continuar aqui Tem alguma coisa ali na frente Ali Parece uma placa Ah droga Eu não sei se é pelo beta Mas o jogo está parecendo menos tenso O Slender original Ele te dava mais tensão Sei lá Ali tem uma página Mais uma Alls watching Snow Eyes Agora A musiquinha melhora Né Dá uma corridinha aqui Pra ele não me pegar A questão é a seguinte Ele parece ser bom Porém Mais uma página aqui Alguma coisa pegando fogo Olha que bacana Um barco Can run Yeah I can't run But I run Ah não Fechado não Ótimo Tem mais caminho É ele parece ser aquela coisa né Mesma coisa que o Slender original Melhorado Se você nunca jogou Vai ser ótimo Pra você Porém Se você já jogou Slender original Você provavelmente não vai Sentir tanto medo Que merda é essa Você provavelmente não vai ficar Tão assustado Porque é basicamente O mesmo jogo Pra quem Eita Pega a página Pega a página e corre Cinco páginas já Pra quem já tá acostumado Com o jogo O original Vai tirar esse aqui De letra Ah Volta aí pra casa Você tá zoando Véi Eu não posso olhar Pra trás Ele consegue até Tá atrás de mim Eu vou ter que descer Aqui Porque tinha mais caminho Pra esquerda Ali Aquele troço ali É onde eu tava Ótimo Onde eu acabei De pegar a página Troço vermelho Ali na esquerda Esse barulhinho Legal pra caramba Aqui né Show de bola Ô caramba Véi Eu tô voltando Pros containers Eita Calma 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 aí Slender Calma aí Ali vai dar na casa Muito provavelmente Só que não tem outro caminho Eita Calma 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 Ô ô ô ô Calma aí Vamos com calma aí Acabamos de se conhecer De nos conhecermos Pô vai dar na casa Véi Ele tá me empurrando Pra essa casa Eu não quero Véi Ele vai tá lá dentro Cara Todos os caminhos Dão nessa casa Bicho Eu vou entrar lá de novo Cara Tem uma página aqui dentro Eu tenho certeza Eu que não procurei direito E agora dane-se Banheiro Ótimo Agora eu tô de peito aberto Nesse troço Agora eu quero Que apareça também Vai Vem Vem pra cá Vem Ah caraca Mas também Eles apelaram Putz Ótimo Tem uma saída aqui Menos mal Eu vi que tinha uma porta Na esquerda Só que eu não vou entrar agora Ótimo Aqui Pô de novo Não tem nada na casa Já entrei aqui Eu vi alguma coisa Na minha esquerda Então eu vou pra direita Porque eu sou medroso Eu tô com cinco páginas Já Será que a beta acabou Tipo Não tem mais de cinco páginas Ali de novo Naquele banheiro público Se é que tá um banheiro público Né Pelo menos parece ser Por que que tem esse troço vermelho no chão Será que tem alguma coisa a ver com o jogo Sim é um banheiro Tá escrito toilet Ou isso é só pra chamar a atenção Não É só pra chamar a atenção Água Uma lagoa isso aqui Ou sei lá o que Tá cara O jogo acabou E se eu olhar pra trás Ele provavelmente me pega Eu já tô com cinco páginas Deixa eu dar uma corrida E vou olhar pra trás Eita pô Ele tá bem mais divertido Tá Esse aqui eu já vi Já Eu tinha uma página aqui naquela árvore Aqui naquela árvore não Ali naquela árvore Tem alguma coisa brilhando Lá na minha direita Ele Tá muito melhor O boneco Pelo menos Tá mil vezes melhor Porque Nos mapas De Slender Feitos por fãs E tudo mais Os bonecos Eita calma Calma Ops Ele tava ali Na minha frente Pô Eu não vi Olha Tem um desenhozinho dele ali Que legal Eita calma Calma Cara Aqui com certeza Tem alguma página Eu que não tô vendo Essa bosta Se alguém tá vendo Uma página Que eu não tô vendo Por favor Me avise Não fala onde é que tá Se você Por exemplo Eu passei por ela E eu não vi Aí você diz Nos comentários Só que se eu Por exemplo Não fui no lugar Você não fala onde é que é Porque eu ainda quero ter mais surpresas Nesse jogo Quando lançar O full Vamos nessa bagaça aqui Que eu provavelmente Não vi ainda Oxa Eita Olha ele tá ali Olha que legal Ele tá com terno preto Com camisa branca E gravata vermelha Ele tá muito melhor Porque nos mapas Tá ficando chato já Esse aqui Pô Se lembrou Você me pega logo Ô Pô Já passei por tudo Não tem mais onde ir Será que ele nada Esse carinha Ou essa mulher Não sei Então Como eu tava falando Nos mapas de Slender Feitos por fãs O boneco é horrível O boneco do Slender É ridículo O original Ficou bonzinho Agora esse aqui tá mil vezes melhor E não vai na água Provavelmente Não E não vai pra água Ah Tem alguma coisa aqui Sim Portão com nada Beleza É o limite do cenário Muito Provável Focamente Como diz o Guru Da Himalaia Enfim Cerca Eu vou olhar pra trás Ele vai tá aqui Olha ele Tá Ele ainda me pega Ficou chato já Vai Eita porra Rapaz O boneco tá sinistro Olha que irado O boneco tá sinistro Então Retry Retry Ótimo Então Só pra acabar o vídeo aqui mesmo Beleza Então galera É isso aí Para de É porque esta bosta Fica em Em janela Olha ele volta De onde eu parei Ah Era pra ele me pegar Pra aparecer em outra casa Era isso Porque isso aqui Não tinha cara Não tinha aparecido isso aqui Ou é outro lugar Ou tinha E eu não percebi Ah Ele parece que vai em outros lugares Cara Nossa Muito errado Muito errado 10 contos que vale a pena Você pode pagar mais Nos pacotes melhores Mas eu não vou fazer isso Bom galera Então esse aqui foi aberto Do Slender Arrival Ou Arrive Ou sei lá Como é que se pronuncia Esse negócio Já é Com certeza tem continuação Do jogo pra cá Só que eu não quero mais Continuar Porque eu enjoei de jogar E o jogo Não dá tanto medo Igual achei que daria Eu acho que o jogo Vai ser muito Mil vezes pior Calma aí Eu tava ali Então abriu isso aqui Pra mim Tá então Enfim Já é Se você gostou do vídeo Dá aquele joinha Dá aquele like Se você gostou pra caramba Favorita o vídeo Pra me ajudar pra caramba Na divulgação O jogo é legal O jogo é bacana A versão full Vai ter vídeo aqui no canal Vai ter vídeo também Com o Thiago Muito provavelmente Como ele joga Todos os jogos de terror Que eu jogo também Então é isso aí Se inscreve no canal Caso não esteja inscrito Favorita Joia Compartilha nas redes sociais Porque ajuda pra caramba Você não tem noção Já é então Valeu Falou E até a próxima Valeu Falou Eu falei valeu E falou duas vezes Né Tchau Tchau Tchau